O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinham que comer. Jesus chamou os discípulos e disse, Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz três dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram, Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes, Quantos pães tendes? Eles responderam, Sete. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois, pegou os sete pães e deu graças. Partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Começaram, comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram sete cestos com os pães que sobraram. Eram quatro mil, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, com muita alegria, nós celebramos a memória de Nossa Senhora de Lourdes. Foi a primeira aparição de Nossa Senhora a Bernadette de Subirous. E isso aconteceu no dia 11 de fevereiro de 1854. Eu vou retomar, mas primeiro vamos ao Evangelho. O Evangelho de hoje é segundo Marcos e Marcos narra a multiplicação dos pães. Não se esqueçam que todas as vezes quando os evangelistas narram a multiplicação dos pães, é sempre uma preparação para a Eucaristia. Jesus que diz, isto é meu corpo, isto é o meu sangue. Aquele pão já não será mais pão depois da consagração. Será a carne, o corpo de Jesus. O vinho já não será mais vinho, será o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele se torna presente no nosso meio, na sua natureza divina e na sua natureza humana. É o nosso Deus na segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Eucaristia que é tão necessária na nossa vida. Na primeira leitura, nós vemos a situação de Adão e Eva após terem comido o fruto. O pecado entrou no mundo e agora eles se escondem de Deus. Aí Deus fala para Adão, Adão, onde estás? Adão estava se escondendo. A vergonha. O pecado causa vergonha. O homem quando está no estado de pecado, ele foge de Deus. Enquanto que ele deveria ir atrás de Deus para pedir perdão, ele se esconde de Deus. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. E aí Deus, que sabia de toda a situação do ocorrido, Deus fala agora para eles o seguinte. Aqui nós estamos no capítulo 3 do livro do Gênesis, do versículo 9 até o 24. Quando eles dizem que a serpente havia enganado eles, primeiro um vai culpando o outro, mas quando eles narram e mostram para Deus que foi a serpente, embora Deus já soubesse de tudo, aí Deus fala uma palavra que é de suma importância para todos nós, principalmente para nós católicos. E a igreja católica traz e deixa bem claro para nós que essa mulher é a Virgem Maria, a Mãe de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. E nós somos essa descendência. O demônio que conseguiu seduzir Eva e Adão a comerem o fruto, em consequência disso, a desobedecerem a Deus, e em consequência disso, o pecado entrou no mundo, e em consequência disso, a condenação passa para nós, a perda de viver com Deus e, em consequência disso, o inferno. Agora, Deus fala que, diante desta mulher, que é a mãe dele, que vai se tornar a mãe dele, mãe de Jesus, ele vai colocar inimizade. E ela vai pisar, vai estrangular a cabeça dele. E foi justamente essa mulher que, no dia 11 de fevereiro de 1858, ela apareceu para essa menina. Ela apareceu 18 vezes. Dentre essas aparições, teve uma que ela apareceu pedindo para o povo, penitência, penitência, penitência. Que nós devemos fazer penitência. As consequências do pecado original, da desobediência de Adão e Eva, que se perpetua para todos nós, é de nós agora fazermos penitência. Jesus morre na cruz, nos salva, isso, nós estamos salvos, mas é preciso que nós reconheçamos os nossos pecados. E, diante disso, nós nos aproximemos de Deus e peçamos perdão pela via da penitência também. É preciso fazer penitência. Nessa aparição, Nossa Senhora deixa isso bem claro. Mas como aconteceu essa aparição? Essa menina, em poucos minutos, não dá para falar tudo. Eu vou resumir. Bernadette, junto com umas duas moças, dentre elas, uma irmã dela, vão pegar uns gravetos, lenha, porque lá é muito frio, lá em Lourdes, para levar para casa. Eram muito pobres, pobres demais. E aí, Bernadette, muito debilitada na doença dela, não podia atravessar o rio, onde as outras moças foram pegar a lenha. Ela ficou do lado de cá. Mas, depois, impulsionada, ela acaba tirando as meias e vai atravessar aquele lago, porque ela começou a perceber uma coisa. Primeiro, ali naquela caverna, aquela gruta, ela começou a ver um rumor de vento. As árvores, elas mexiam, ficavam mexendo. Embaixo da abertura, ramos que se mexiam e nada. E ao redor, nada. Só ali dentro daquela gruta, onde tinha um nicho, assim, em cima. atrás dos anos e dessa abertura, aí conta Bernadette, vi uma jovem de branco. Pouco mais ou menos da minha altura, dizia Bernadette. Aí Bernadette disse que aquela jovem, que ela não sabia o nome ainda, ela disse, ela me saudou com uma leve inclinação da cabeça. Depois, ela abriu os braços e do braço direito pendia um rosário. ela disse que ela teve medo. Mas não é medo de quando a pessoa vê algo, um monstro, não sabe lá o quê. Era um receio diante daquela daquela imagem, daquela visão que ela estava tendo. Ela ficou meio receiosa. e ela se afastou e esfregou os olhos para ver se ela não estaria sonhando. E a jovem que estava ali à frente dela deu um gracioso sorriso e parecia convidar-me, Bernadette falando, convidar-me a aproximar-se, porque já que ela se afastou um pouco, então aquela jovem chamou-a para que se aproximasse um pouco. E aí Bernadette depois vai descrever como era ela. Tinha um véu na cabeça, um vestido longo, tinha uma faixa azul, nos pés tinha uma rosa que estava ali. E quando Bernadette viu, ela quis rezar. mais interessante, ela queria rezar, mas não conseguia rezar. Naquele momento ela não conseguia rezar. Compreende? Ela não conseguia rezar. Mas a jovem depois fez o sinal da cruz e aí ela conseguiu também fazer o sinal da cruz e começou a rezar naquele momento. Aí ela diz assim que essa jovem era muito viva, muito nova e estava rodeada de luz. Estou notando como Bernadette de forma bem minuciosa vai descrevendo aquela imagem, aquela visão que ela estava tendo. Ela disse que quando ela acabou de rezar o rosário aquela jovem saudou-a de novo sorrindo, recuou para o lixo e de repente desapareceu. Foi assim que aconteceu na primeira aparição de Nossa Senhora de Lourdes a Bernadette. E depois de tudo que aconteceu que nós vamos ver um pouquinho mais à frente que eu vou ainda narrar, lá ficou essas duas coisas muito importantes. A Santa Missa diária, por isso hoje o Evangelho está falando da Eucaristia e também a reza do terço. Quando nós vamos em Lourdes é isso que nós vemos. A reza do terço, tem a procissão das velas, tem a Santa Missa diária, aquela água curadora, que na aparição também Nossa Senhora pediu para ela escavar o chão e dali brotou a água que até hoje essa água está lá e muitas pessoas já foram curadas da água, nessa água e milagres e milagres e milagres que acontecem neste lugar. Mas nós também não podemos esquecer que Nossa Senhora pede para se fazer penitência. Fala três vezes penitência, penitência, penitência. que eu queria abrir um parêntese até para dizer que nesse ano no mês de outubro teremos uma peregrinação dos santuários franceses e nós iremos lá em Lourdes. É oportunidade também de nós revivermos tudo isso já que a igreja nos pede que nós visitemos os lugares santos. Aí vejam só, fecho parênteses. Perguntaram para Bernadette como é que era esta jovem que até então não se tinha identificado. Como é que era ela? Um padre perguntou se ela já tinha visto na terra alguém igual àquela mulher. Aí Bernadette diz Oh, nunca vi nada tão belo. Anos depois uma irmã chamada Eleonora pergunta para Bernadette ela era bela? e Bernadette responde Sim exclama Bernadette tão bela que quando se vê uma vez deseja-se a morte só para tornar a ver novamente. Olha só é tão bela que quando se vê o único desejo que a pessoa tem é de morrer para vê-la de novo e viver com ela eternamente que coisa interessante que Bernadette disse. A beleza da Virgem Maria que jamais será descrita com as palavras humanas todas as pessoas que viram Nossa Senhora nas aparições elas sempre dizem isso que era uma pessoa muito bela que não dá para descrever meus irmãos aqueles que estarão no céu será assim terão uma beleza jamais vista na face desta terra depois de um tempo o padre pede para que Bernadette pergunte como é que é o nome dela e aí Nossa Senhora diz para ela eu sou a Imaculada Conceição ou seja aquela que foi concebida sem pecado vejam meus irmãos aquela que é concebida sem pecado ela é bela é santa é de uma beleza sem igual enquanto Eva e Adão trouxeram o pecado para o mundo e nos tornaram feios porque o pecado nos torna feios ela que foi concebida sem pecado foi de uma beleza sem igual e é de uma beleza sem igual jamais vista na face da terra ao ponto de Bernadette dizer que quem a vê se se vê uma vez deseja lhe ver de novo porque ela é tão bela que quando se vê uma vez deseja-se a morte só para ver de novo porque ela estava dizendo que no céu se verá sim hoje meus irmãos no dia dessa aparição de Nossa Senhora vamos pedir a Deus a graça também de extirpar o pecado da nossa vida para que nós sejamos santos para que nós tenhamos também essa beleza primeiro nós veremos a beleza de Deus que está acima de qualquer beleza depois a beleza da Virgem Maria vamos ser santos vamos fazer penitência vamos pedir perdão dos nossos pecados vamos recorrer a Imaculada Conceição e vamos pedir a ela a graça da santidade de sermos fiéis vamos pedir isso o corpo de Santa Bernadette continua lá em Nervé também ela se tornou tão santa que o corpo dela está lá até nessa peregrinação nós estaremos teremos a graça de ir lá e ver também o corpo de Bernadette não somente ver mas pedir a Deus a graça de um dia nós também termos termos um corpo no céu a nossa alma no céu e sermos santos como a Virgem Maria e como Bernadette louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e a nossa mãe Maria Santíssima viva Nossa Senhora de Lourdes Tchau a